Olá amigos, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, só para esclarecer aqui para vocês. Vocês vão ver muito eu trabalhando aqui no chão, colocado aqui, porque é muito pesado essa viga e eu vou ter que estar soldando a estrutura aqui, como que é, o suporte, perdão, o suporte dessa cremalheira aqui porque eu vou ter que estar virando a viga e soldando esse suporte. Essa cremalheira era para ter sido para aquela outra viga lá, que era o barramento, que era para ser para o torno. Mas eu optei depois por esse mais reforçado aqui, maior, bem mais comprido. Ainda bem que eu não cortei essa cremalheira, porque não daí eu teria que estar emendando ela mas acabou dando certo que eu comecei a trabalhar com outras coisas, soldado com outras coisas aí do torno e ela foi ficando. No final das contas, isso acabou me ajudando porque eu não cortei ela e ela vai ser uma peça inteira. Então, agora eu só vou fazer isso aqui porque eu vou estar tendo que virar essa viga de um lado para o outro tanto para limpeza, como para soldar o suporte da cremalheira. Então vocês vão ver muito abaixado aqui, naquele outro suporte da outra viga alguns amigos até comentaram, para eu tomar cuidado de eu estar movimentando ela para lá e para cá de não ter perigo dela tombar, né? Mas eu sabia até do perigo, mas eu estava cuidando ali e para mim tinha segurança, né? Agradeço aos amigos também com a preocupação, né? E como essa aqui é muito pesada e muito maior, eu vou estar trabalhando com ela no chão direto até eu fazer o suporte para ela, né? E o suporte para ela e depois que ela estiver já com o suporte da cremalheira soldado, né? Ela já limpa, né? E pintada, com a pintura, perdão. Daí eu vou estar também fazendo, agora se diz também aí, vendo qual dessas duas vigas está mais alinhada para mim fazer o barramento do torno. Então eu vou estar fazendo alguns testes, algumas coisas aí. Também já está aqui o perfil de alumínio que eu vou estar usando, né? Eu tenho que dar uma olhada para ver se ele está alinhado, né? Para mim, pode até eu pegar um perfil que ele não esteja alinhado, colocar aqui. Ah, está tudo certo. Depois eu descobri que não está. Então eu vou estar verificando primeiro o perfil de alumínio, né? Ou a régua, que essa régua eu estava usando lá na construção da minha casa, para tirar a massa do reboque. Então eu dei uma boa limpada nela, vou estar verificando se ela está boa, porque naquele barramento antigo eu usei um outro perfil menor, que eu comprei justamente para aquilo. Daí no final das contas ali, acabei, acabou não perdendo a filmagem de como que eu fiz. Quer dizer, nesse aqui, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Vocês vão ver como que eu faço, para ver como que está o alinhamento da viga, né? Que vai ser o barramento do torno. Mas é isso aí, era mais para compartilhar isso com vocês, né? Vocês vão ver eu aqui, é crocado, para lá e para cá, lixando, limpando, soldando também, né? Até acabar essas cartas de solda, que tem que ficar virando a viga aí, né? Então ela vai ficar aqui no chão. Depois de ter feito tudo isso, o suporte para a cremalheira, verificando aí se está alinhada ou não a viga, e lixando ela e limpando, e daí já com a pintura, daí sim, daí ela vai para o suporte. Daí eu vou fazer o suporte também, pretendo filmar o suporte para vocês verem como que eu vou fazer. E daí eu vou começar a trabalhar com ela mesmo em pé. Mas é isso aí, amigos. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilhe, comentem aí. Se quiserem perguntar alguma coisa também, na medida do possível, eu vou respondendo a vocês. Tudo bem? Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí